Olá pessoal, eu estou aqui com o nosso deputado federal, o Major Vitor Hugo. Fiz o convite para ele fazer parte do nosso projeto do Arrântico Antigo Local de Gema de Joias, artesanato funeral e turístico de Cristalinha, como nosso representante parlamentar na Brasília. E a gente pronto, já aceitou o convite e estamos aqui para agradecê-lo. E já marcamos uma videoconferência, não é isso deputado? Exatamente, eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou muito empolgado com essa ideia que pode mudar o futuro de Cristalina para o bem. Essa é uma cidade que tem um potencial muito grande em vários aspectos e podem contar comigo naquilo que eu puder fazer para ajudar. Eu quero parabenizar e agradecer a confiança em mim depositada. Vamos juntos para mudar a Cristalina para o bem. Isso aí, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.